Olá galera, a minha tornozeleira está aqui viu, galera é o seguinte, eu vou lá no vovô, boa noite família, olha o gatinho, eu vou lá no vovô, o que é que vai rolar, presta atenção, ele não quer tanto usar a tornozeleira, então vai rolar uma parada aqui, fiquem ligados aí para vocês verem o que vai rolar, ele quer tanto então ele vai ter, mas depois vem uma bombinha para ele, se inscreve no canal, deixa teu like, deixa tua sugestão, porque aqui a gente trabalha em cima dos conteúdos de vocês, vocês pedem e eu vou lapidando, viu família? Eita galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí meu sogro, e aí, mané, e aí, mané, tô sem calça hoje, porque eu tive que usar ela, porque o rapaz lá do sistema botou, me avisou antes, mané, bota tu agora, porque eu tava sem ela, disse assim, olha, dá o bip aí, porque vai ser que parece que eles vão ativar quem tá usando ou não, pra ver, né? Aí eu dutei, tô tapeando um pouquinho, daqui uma hora eu tiro. Agora, mané, eu vou dizer um negócio aqui. Isso aqui, isso aqui, vovô, eu, olha. Isso é carrupção, mané, isso é carrupção. O que? Isso é carrupção que tu tá fazendo. É o que? Carrupção. Tu tá me chamando de... Não, de carrupção. Tu tá me chamando de carrupção? Não, porque é carrupção. Não, olha, veja só, isso que... Você tá fazendo um negócio, um negócio, um negócio safado, mané. Não, isso não é carrupção não, isso aqui é, é, é ser ligado no sistema. Ligado no sistema, pá, 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 mané, você podia ter me botado nesse negócio, eu tava nesse negócio, eu tava nesse jogado aí. Vovô, paguei, sabe o que foi que eu adiantei? Adiantei as aulas de judô de Luiz Miguel, adiantei a robótica dele, paguei a escola, já adiantei, foi tudo, e mês que vem tem mais cinco pau na mão, meu coroana. Sim, eu também, né, mané? É, vovô e outra, disse que era um ano e meio, mas... Agora, pra eu não rolou nada, né, mané? Não, vovô, vovô... Vou dizer o negócio a tu, na boa. Se eu abrir essa boca, aí vai cair muita gente aí, vovô. Como é a história, meu coroana? Como é a história, meu coroana? Se eu abrir a boca, cai o nego aí. Tu tá querendo dar pra língua, hein? Se eu dar pra língua, dá rola aí. E tu tá me acolchando, né? Não, eu tô dizendo a você uma coisa. Apoidei, vei. Apoidei, apoidei. Porque você, pra ser o meu amigo, pra ser o meu netinho, aí você tinha que ajeitar um negocinho pra eu. O senhor quer dizer, né? A verdade é essa, tu quer dizer, né? Tu quer espalhar, quer dar pra mão. Mané, o certo mesmo era eu estar encaixado nesse negócio, mané. Não, vovô, presta atenção, vovô. Tá encaixado, mané. Tu tá ganhando, tu fazia uma parada dessa pra eu e eu tava ali encaixado, ganhando mais cinco mil contos também, mané. Mas o senhor pediu pra tirar, vovô. Quem pediu foi tu, depois... Mas depois eu não pedi pra botar? Bote, só pode chorar pra você botar essa porra na minha canela, rapaz. Ó, sabe de uma coisa, véi? Eu também andei pensando assim, sabe, véi? Eu andei pensando assim comigo, passei a tarde pensativo e disse assim, véi, o senhor, o senhor pra mim é um pai. E a gente tá junto em tudo. A gente viaja junto, a gente volta junto. A gente vive junto. É mais de dez anos com o senhor. Eu conheço o senhor direto. A gente é carne e unha, a gente é parceiro, a gente é party. Então, vovô, eu andei pensando aqui, eu tô com a minha. Eu tô com a minha. Essa daqui eu não posso nem tirar, porque daqui a uma hora eu tiro. A minha eu posso tirar e botar. Você pode tirar, né? Aqui eu posso. Eu tô com uma tormozeleira... Peraí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar. Se tu se interessar, pode ser... Ó, vê só. É, véi, a vida é uma só, a gente tem que fazer. Eu tô com uma tormozeleira aqui, que essa daqui é o seguinte. Essa daqui é de bandido mesmo. Essa daqui, ela tem uma volta... Pode ver que a caixinha é maior do que a minha. Ela tem uma voltagem maior. Ela tem um negócio de veneno maior. Então, é o seguinte, o senhor não pode nem tocar nela. Se o senhor quiser, eu posso até pensar no seu caso. Eu boto em tu, véi. Essa tormozeleira. Que manejo. Eu boto em tu. Sabe o que acontece? Amanhã de manhã, tu vai lá na prefeitura cedo, de sete horas, tu já tá lá o mais cedo. Era bom tu chegar de cinco horas, porque a fila é grande. Chega cedo, mostra, diz teu nome completo e já pega teus cinco mil também. O que é que tu acha? Agora, essa daqui é mais forte, viu? Essa daqui tu não pode tirar. Depois de um ano só. Só pode sair depois de um ano. Eu não quero tirar nem daqui a dez anos, que tu não fica todo tempo recebendo. Cinco mil. É o governo que tá pagando, porra. Oxi, mané. Agora, a minha eu posso tirar e botar, porque a minha é flexível. É, e eu sou de casa, eu sou de dentro, né, meu avô? Não sei tirar. Agora, essa daqui não pode tirar, não. Não, mané. Depois de eu estar lá encaixado no negócio, eu vou tirar pra quê, mané? Se o senhor... O que eu quero é estar lá dentro do negócio, mané. Olha, eu vou ser sincero, senhor. Depois que o senhor colocar essa daqui, não pode tirar mais, não. Não, eu já vou tirar, não, meu avô. Depois que colocar, eu vou dizer de novo, veja só. Isso aqui eu tenho que fazer, sabe por quê? Porque eu tenho que saber se o senhor tá disposto a ficar com isso. Vê só. Tu não vai na rua, vai ser vergonhoso. Tu não vai na feira, mané. Tu não vai, tu não vai mais na city. Tu vai, tu vai estar com isso. Mané, mané. O que é que tu vai fazer pra esconder? Eu boto uma caça comprida, mané. Eu enrolo um papel, um pano, um negócio e eu saio, mané. O que vale é 5 mil. O importante é ter 5 mil conto todo mês no banco, mané. E fácil demais. Chegou lá, é na hora. O Pix cai na conta. Faça o cadastro. Tu tem que se cadastrar até amanhã. É. É, não, tu se cadastra amanhã cedo, pô. Sim. Se cadastra, daqui a uma hora depois do cadastro, o dinheiro cai na tua conta. Amanhã já tem dinheiro. Cedo, cedo. De manhã tu já pega, vovô. Agora é o seguinte. Volto a dizer. Eu boto amanhã, é? Quer que eu bote hoje? Porque tem 12 horas de diferença pra ele estar ativo no chão. Vai que vai. Então eu vou botar logo, mané. Então eu vou botar logo. Botar logo. Por quê? A sua perna tá lavada, passa álcool, pão? Não, não, mano. Passa álcool, álcool. Mané, vai ganhar esse dinheiro, vai pra cá, pô. Oxe, eu tomo até banho, mané. Mais, 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 mais. Por 5 mil contas, até banho eu tomo, mané. Bota o pé aqui. Ué. É, 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 é a esquerda ou a direita? O que o senhor achar melhor? É. Bota o pé aqui no meu, aqui no meu, aqui ó. Bota o pé aqui. Aqui, aqui no. Vai. Aqui. É, mané, tu é meu amigo, mané. Tu é, tu, tu, tu é... Mané, eu vou dizer o negócio a tu. Não é todo mundo que faz uma coisa dessa pelo outro, não, mané. Vovô, eu não quero o teu mal, não, vovô. Mané, o que é bom é a nossa amizade, mané. Eu não quero o teu mal, não, pô. Eu quero que o senhor entenda isso. Eu não quero, eu não quero nunca, nunca ter o mal. Essa daqui é mais difícil até de botar. E é, mané. Não toque não que é pior. É, isso pode levar até um choque. Isso aqui só quem, só quem entende, bota. Isso aí é tocado melhor. Não, toque não. Ah, a vontade de, 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 de pegar um negócio desse aí, né? Camarada, faz até besteira. Olha, linda. Ela tá, tá queivada aqui, mané. Cadê? Não, pera, eu tenho, tenho que conectar aqui. É. Pera aí, viu? Cuidado aí, mané. Pera aí. Cuidado aí. Bota a vontade de pequenininho, mané. Porque vocês vão ver. Ó, pegou. Pocou? Pegou, pegou, pegou. Pronto. Oxê, mané. Pronto. Ei, aí, aí. Obrigado, mané. Mané, aí. Ei, ei. Amanhã já tô, já tô. Cedo o senhor passa na prefeitura, leva a sua documentação, só pra ele cadastrar lá. Ah. E, 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 eles vão tirar algumas fotos do senhor, pra, pra saber onde o senhor tiver, ele. Agora sim, essa é boa que o senhor... Agora ele tá com coisa. Aí, aí eles vão dizer... Ele pergunta meu, 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 meu crime, qual é, alguma coisa, eles pregam... Não, isso aí não, isso aí não. Ele sabe que o senhor tá usando... É, se já tá com isso é porque é um cabarrinho. Porque, porque é perigoso. É perigoso. Aí o que é que vai acontecer? Lá eles vão dizer quantos metros o senhor pode andar. Quantos metros? É, agora se o senhor não quiser ir lá, a gente pode cedinho ligar pra lá. Ligar pra lá. Sim, sim. Que aí se inscrever pro telefone, também tão se inscrevendo, que é muito velho. Se o quê? Se o senhor quiser, cedinho, o senhor pode ligar pra lá, pra se cadastrar. O senhor pode ligar até pra se cadastrar. O telefone. O telefone. E o dinheiro? Uma hora depois, ele cadastra e já cai na sua conta, o senhor dá seus dados. Já pode pegar dinheiro lá, não, 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 não. Pode, meu, pode. Já pode pegar dinheiro tudinho, né? Vovô, é a coisa... É lindo isso, vovô. É lindo porque... Mano, isso é uma coisa maravilhosa, mano. Agora, agora ele vai dizer lá pro senhor quantos metros o senhor pode andar da sua residência. Leva um comprovante de residência. Não, eu não tenho 5 mil contas, nem daqui eu saio, mano. E eu vou sair daqui. Só tem por centinho aqui mesmo, só por aqui mesmo. É, eu tenho a sorte de eu tirar o meu e ficar em casa. Isso não pode tirar, não, né? Isso não pode... Não, sabe o que eu faço com o meu? Na verdade, é a seguinte. Com o meu eu tiro, eu tiro e boto na cachorra, sabe? Eu tenho uma cachorra. Aí ela fica andando lá no terreno. Ah, o pessoal pensa que é tu. Caminhando, sabe? Caminhando. Aí eu boto na cachorra. Eu entendi, mano. Entendeu-se? É, a minha pode, a tua não pode fazer isso, não. Não pode botar nos cachorros, não, né? Pode, não. Porque até Pitoco vai pro mangue, vão pensar que tá no mangue, vão meter bala em tu lá no mangue. É, é. É, Pitoco tem uma mangue, ele tá saindo. É. É, não faço, não. E nem toque na sua, não pode tocar, não. Não, não vou mexer, não. Tá fechado? Tá tranquilo, mano. Coisa. Muito obrigado, mano. Não precisa não, abraço não. Precisa não, vovô, não precisa não, 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 não. Não, não se interessa, mano. Não, vovô, não precisa não, tá bom. Ei, agora fica aí pra gente. Ei, esse dinheiro... Obrigado, mano. Quando entrar na sua conta, a gente é amigo, resolva a sua vida. Ei, ei, e outra. Boca de cirino, não diz ninguém. Isso aí, se tu falar, caiu e tu agora. Não, não vou falar nada não, mano. Falar nada. Mané. Eu sou carrupta. Não, você é um homem de qualidade, mano. Eu sou carrupto. Nunca foi, nunca, nunca, nunca foi. Você é um homem de qualidade. Você é um homem que merece respeito. Então fica... Ei, a gente é carne e unha. Sirano e cirino. Como se fosse um e outro, assim, né? Eu vejo a gente assim... Luí, mané. Luí, mané, colado. Um pé de serra. Um pé de serra. Luí, mané. Olha, vou dizer ao senhor... Agora, por favor, nem a véia pode saber disso. A véia, o senhor não tá com a véia mesmo? Izaliquinha, Izaliquinha, a boca da porra pra falar. Fala nada, não fala nada. Vai amanhã quietinho na prefeitura. Pega teu dinheiro, guarda e vive a tua vida, meu coro. Luí, mané, mané. Sai, vovô. Muito obrigado, mané. Ei, mano, já não... Ei, 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 ei. Tá com a face? É, tô com a facezinha da fora. É, mané. Ei, ei. Ninguém sabe, ninguém sabe. Relaxa, relaxa. Nossa. Agora não pode tirar não, viu? Vou tirar não, mas não vou tirar pra cá, mané. Eita porra, cinco mil por vez. É... É, beleza. Eita, vovô. Já, já eu venho aí, véi. Tá bom, meu bem. Vou organizar aqui umas coisas. Véi bandido. Nem imagino o que vai acontecer. O filho de rapariga. É bandido, galera. É bandido. Esse véi é bandido. Espera. Falou, família. As notícias no Paraná. Seja o próximo ainda, tem lugar do mundo. A gente tem uma informação. Tem repórter noticiário. Vivo por dentro de tudo agora. No ar. Repórter noticiário. Muito bem, muito bem. Uma ótima noite pra você que está ligado, sintonizado aqui na Rádio Tampaba. Uma ótima noite pra você que está nos fazendo companhia nesse dia maravilhoso. Olha só. Estou trazendo uma notícia urgente pra você. É isso mesmo. Atenção, população de Igarassu. Temos uma atualização urgente e importante pra todos vocês. É. Segurem-se porque essa notícia... Está segurado. ...de chegar e é de extrema relevância. Não é merda. Isso mesmo, meus caros amigos ouvintes, a Prefeitura de Igarassu encerrou, repito, encerrou a exatos 50 minutos as inscrições para o recebimento do auxílio tornozeleira. Como é? Então, meu gente, então, há 50 minutos atrás, a Prefeitura de Igarassu encerrou o auxílio tornozeleiro... Você não, porra! ...que exigia uma quantia de... Não, meu porra! ...por mês, para que os brilhantes ficassem em casa. Isso mesmo que você não ouviu errado. A janela para se inscrever nesse benefício específico se fechou a 50 minutos. Porra! Isso é uma porra! Uma porra! ...criado para garantir que aqueles que estão sob monitoramento eletrônico, né, e precisam permanecer em casa e, portanto, não podem procurar emprego, né, oportunidades, tivessem uma renda para se sustentar, no entanto, a oportunidade de se inscrever nesse programa específico já, é, não está mais disponível. Ô, senhor, eu vou perder! Todos que se inscreveram dentro do prazo de... Não dá que pariu, não dá que pariu! ...se você conseguiu se inscrever, fique atento, porque você receberá o valor em sua conta na mesma data que o primeiro pagamento. E se você não conseguiu, nós lamentamos em favor, mas não será mais possível receber esse benefício, tá bom? Que pariu! ...a prefeitura de Igarassu é a que encerrou, infelizmente, esse auxílio há alguns minutos atrás. Então, se você tem a sua tornozeleira e não se inscreveu, infelizmente, agora é fazer o crochê... Fazer uma porra! Fazer uma porra! Fazer em casa e revender, um artesanato, né? O crochê é uma boa oportunidade de ganho, você pode fazer um tapete... E eu vou ficar com essa porra na perna! ...de doido, né? Com crochê. Mas, enfim... Fato é que você não pode mais receber o auxílio porque, infelizmente, ele se encerrou, tá? Poxa! ...quem se inscreveu... ...inclusive, foi muito inocente, né? Poxa, 50 minutos... Mas aqui na Rádio Tampado é assim, nós trazemos quase que instantaneamente pra você. Assim que nós ficamos sabendo dessa notícia, nós já trouxemos pra você em primeira mão. Bem, fiquem ligados nas próximas atualizações e voltamos a qualquer momento com mais informações. Puta que pariu! Boa tarde a todos, boa noite, né? Pra que pra gente, a gente fica perdido e sabe mais horas. Não tem que tirar essa porra, não vai ficar com essa porra, não tem que ganhar nada, não. Agora eu não estou rio, e a qualquer momento a gente pode voltar... Você só traz notícia rir, seu porra! Meu filho de rapariga, que pode me machar! Meu filho de rapariga, que a fonte que eu não deixo a rir, que eu não deixo a rir. Ô, Mané! Mané! Ô, Mané, não atende o telefone, não. Porra! Eu não atende o telefone, eu vou ter que fazer pra que a gente essa porra! Eu não vou querer não, hein? Eu não vou querer não! Eu não vou querer não! Já estou indo, vovô! Eu estava, eu estou... Ô, Mané! Eu já separei o que eu ia pegar aí, eu vou me embora, vou lá para ir a manhã. Mané! Mané! Oi? Tu escutou a rádio? Eu vou...